Bom dia! Primeiro dia após o transplante da medula. Já falei com vocês hoje de manhã, mas para o vídeo de ontem, porque eu não tinha encerrado. Acordei hoje meio... ruimzinha. Meio... não sei, eu fui tomar banho, passei mal, não sei se foi pressão, eu estava sentindo um... parece pressão baixa, mas tipo um sufocamento, sabe? Não conseguia puxar o ar no banho, aí dei uma passadinha mal, saí do banho, fui deitada, meio correndinha assim, e fiquei uns 20 minutinhos deitada no ar condicionado, e dei uma melhorada, mas ainda estou meio estranha. Mas, já estou melhor do que eu estava naquela hora. Vim para o hospital já, já oito e meia. Temos algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Temos quatro, cinco... cinco bolsinhas. E é isso! Agora de manhã eu acho que eu vou ficar mais quietinha, vou ficar... Não vou nem conectar no trabalho, vou mandar uma mensagem e falar que de manhã agora eu vou ficar off, e vou tentar dar uma descansada. Se bem que eu não aguento mais descansar, né? Meu corpo está cansado de descansar. Meu corpo está até dolorido, de tanto que eu dormi ontem, porque ontem eu dormi muito, muito, muito por causa dos remédios. Mas, estou bem. Está tudo certo. Só um leve mal estar. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente tem aqui hoje. Temos soro com algumas coisinhas. Esse aqui é um antibiótico. Ah, a ciclovir agora vai vir intravenosa. Eu tomei a ciclovir bastante. Durante todas as minhas quimioterapias eu tomava ciclovir quatro comprimidos por dia, porque o ciclovir é para a imunidade, né? Vou tomar ele intravenosa. Legal! E este aqui eu não conheço. São iguais? Depois eu pesquiso para saber o que é. Mas é isso. Temos quatro bolsinhas. Já até posicionei a cama para ficar levemente deitada, só que não. Bom, tenho algumas novidades. Eu falei com a médica e ela disse que isso, que eu estou sentindo, é completamente normal. E que eu vou continuar sentindo. Elas, enfermeiras, também disseram que é agora que eu vou sentir os efeitos da quimio. Ela falou que não era na semana que vem, que é agora que eles vão começar. Porque é agora que eu estou sem a minha medula, né? Toda a medula que eu tinha dentro dos meus ossos foi embora. A médica falou que corresponde a mais ou menos seis litros. Ela falou que esses litros eu já não tenho mais. E que até a medula que eu recebi ontem voltar a reproduzir vai levar dias. E que enquanto eu estou sem, o meu corpo está sem essa bomba de funcionamento. Ela falou, pensa, seu corpo é uma engrenagem. E aí a sua medula está ali trabalhando. Agora você não tem medula, então seu corpo está sem ativo. Ele está começando a desligar. Ela falou, pensa, ele estava na tomada. Eu tirei você da tomada. E aí, esses dias todos de quimio, você estava sem a tomada. Então você estava sobrevivendo com a carga que você já tinha. Só que a sua bateria acabou. E aí até ela voltar a reproduzir, você vai sentir cansaço. Você vai se sentir abatida. Então... Eu jurava que ia ser ótimo. Mas tudo bem. Ela falou para eu comer bastante coisa com sal de noite. Então ela falou, faz batata frita de noite, faz coisa com sal, come bastante sal. Para no outro dia você acordar, não acordar com esse mal estar tão grande. Então ela falou, bota aí batata frita, faz coisa com bastante sal. Vou colocar mais soro com sal para você também e tal. Mas ela falou que é de super normal. Que eu não preciso me preocupar. Que... É assim que... Que é mesmo. Mas agora de manhã então eu fiquei bem quietinha. E aí eu já... Eles me deram inclusive uma bolsa de soro que eu tinha só uma bolsa pequenininha. De 300ml. E aí eles voltaram com mais uma de 500ml. Então colocaram mais soro por conta do sódio. É... Para dar um up. Mas eu já estou bem melhor. Bem melhor mesmo. E... Ah, um fato interessante. Eu estou com um cheiro de palmito. É um cheiro de conservante. É o cheiro do conservante das medulas. Eu estou exalando esse cheiro e realmente eu estou com muito cheiro de palmito. Eu amo palmito. Então estou com um cheiro de delícia. Mas, nossa... Isso dá para você sentir, sabe? É só... Uma curiosidade. Ah... E é isso. Daqui a pouquinho acho que mais meia horinha eu já estou voltando para o apartamento. Agora já é onze e pouco também. Voltei do hospital. E já eu o quê? Comendo. O fio que o homem colocou para poder conectar o meu notebook. Porque o sinal estava ruim. Nossa, estou com uma saudade de comer salada. Ai, saudades alface. Meu Deus. Ai, eu vim pegar para falar com vocês. Para falar, ai, estou trabalhando e tal. Na hora que eu abri a câmera eu falei, meu pai amado. Hoje o cabelo não viu uma finalização, gente. Do jeito que de manhã eu sair daquele banho, é o jeito que ele está e é o jeito que ele vai permanecer. Ai, senhor. Como assim? Que isso? Mas eu vim dizer que eu estou bem melhor. Bem melhor. Depois do almoço eu dei uma descansadinha e ai dei uma melhorada. Eu estava muito com cabelo de menino maluquinho, ai eu coloquei meu lenço para pelo menos dar uma dessarçada. Ai, eu gosto de usar assim, mas fazia tempo que eu não usava lenço. Assim, olha, já dá uma desprendida. Já estou aqui, já estou conectada. Temos antibióticos e soro, um pouquinho de glicose. Peguei um cafezinho e trouxe bolachinhas de coco para o meu café da tarde. E é isso. Vou trabalhar e... Ah, sabe o que eu esqueci de falar para vocês? De manhã a gente voltou com a injeção de fio gastrin, mas só uma. Lembra que na primeira fase eu tomava quatro por dia? Então hoje eu comecei a tomar, mas foi uma só. Foi logo que terminou as infusões, veio com a injeção no braço e uma injeçãozinha só, tranquilo. Para começar a estimular a medula novamente. Então, show de bola. Cinco e quatro. E hoje eu descobri que eu sou sempre a última a sair por culpa minha mesmo. Porque eu nunca vejo os negócios acabando e não chamo elas para trocar. Fico no computador e não vejo. Elas que vêm e falam, ó, acabou. É eu que sou chonga. Eu falei para vocês que a médica me prescreveu batata frita. Ah, eu não sei se eu falei isso para vocês, mas quando eu falei para ela do mal estar e tudo mais, ela disse que era normal. E ela falou que era para eu abusar mais do sódio de noite, no jantar. E aí ela falou, faz batata frita. Pega batata e taca sal nela. Pode comer. Aí eu fui obrigada a obedecer, né? Como é que eu vou falar não para a mulher? Imagina, é ordens médicas. Então, seguindo aqui, ó, as ordens médicas, tá aquele sal na batatinha. Mas pelo menos é na air fry, né? Não fica tão gordurosa. Mas o sal vai estar teno. Eu acho que deu uma exagerada. Deixa eu misturar. Olá, meu povo. Hoje já é outro dia. Estou finalizando para vocês agora na sexta porque dormi ontem. Simplesmente. Estou aqui com meu cafezinho, o que é uma prova de que eu estou muito melhor do que ontem. Ontem, para vocês terem uma noção, eu tomei uma xícara de café só, gente. Uma xícara de café de manhã. E geralmente esse horário, oito e pouco, eu já estou no meu terceiro cafezinho. Então, eu tomo dois lá no apartamento. Um enquanto eu estou tomando o café da manhã. Outro enquanto eu vou me arrumando. Aí eu chego aqui e sempre pego, tipo, um espresso pequenininho. Porque é mania, gente. É mania. E eu amo café. E ontem eu estava tão zoadinha que ontem eu tomei, tipo, nem a xícara inteira de manhã aqui no café da manhã. Mas hoje estou muito, 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 muito melhor. Na verdade, ontem durante o dia eu já fui melhorando. Depois de tarde eu já estava bem melhor. E aí, de noite eu melhorei também. Hoje de manhã eu acordei ótima. E aí segui alguns conselhos da médica, por exemplo, ela pediu para eu não tomar banho de manhã. Que isso é uma coisa que eu sempre tomo, banho de manhã. É uma mania minha. Eu só não tomo banho de manhã quando eu vou para a academia. Porque aí eu saio cinco e pouco da manhã. Sim, é. Eu saio cinco e vinte da manhã de casa. Para ir para a academia. Eu não vou tomar banho para ir tomar para a academia. Para depois da academia tomar outro banho. Mas se eu for para trabalhar, para fazer qualquer coisa, eu sempre tomo banho. E aí ela falou, como eu vou acordar um pouco mais cansada, como eu vou acordar um pouco mais indisposta, o banho logo que eu acordar não vai ser bom. Ela falou assim, então pula o banho esses dias e está tudo bem. Aí fiz isso. Não tive nenhum mal estar. Mas ontem quando eu acordei, eu já me estava me sentindo estranha. E hoje não. Hoje eu já me acordei, tipo, sentindo 100%, sabe? Então, acho que foi uma coisa pontual. Eu não sei, talvez um desgaste do corpo mesmo. É, que nem ela falou, agora realmente nos próximos dias eu vou me sentir mais cansada. Um pouquinho mais, né? Mas hoje eu já estou, assim, bem, 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 bem melhor. É isso. Depois eu quero fazer um vídeo para falar só sobre... Para falar com vocês sobre o transplante, né? Enfim, o que aconteceu na quarta. Eu senti que ficou faltando coisas naquele vídeo. Na verdade, eu acho que eu ainda não tenho como descrever, sabe? E aí eu senti que eu não consegui passar para vocês o que eu queria passar. Eu não consegui filmar da forma que eu queria. Eu não sei se eu consegui passar aquele momento. Mas aí depois, quando eu achar as palavras certas, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Eu também não sei o que, na minha cabeça, eu achei que fosse ser alguma coisa muito... Especial. Não sei, eu acho que eu coloquei uma expectativa muito grande na devolução da medula e ela foi muito simples. Foi muito simples, foi muito rápido. Então, sei lá, fiquei meio... Eu estava esperando algo muito grandioso. Mas... Eu prefiro que seja assim do que tivesse tido algum efeito ruim, né? Algum efeito colateral ou passado mal, alguma coisa assim. Então, menos pior. Mas... Acho que quando a medula voltar a crescer, né? Quando a pega da medula acontecer de fato, aí as coisas vão dar mais certo. Mais certo não. As coisas vão, sei lá, se encaixar. Eu não sei, eu acho que eu estou um pouco... Parece que não aconteceu ainda. Vocês entendem? É uma coisa estranha. Eu sinto que... Eu me sinto tão normal... Eu achei que eu teria alguma sensação diferente. Eu até falei isso com a minha médica. E eu estou me sentindo um pouco culpada de me sentir assim... Que louco, né? Eu estou me sentindo culpada de não ter tido uma sensação mais especial. Preciso marcar uma consulta com a minha terapeuta. Preciso indagar isso com ela, porque eu estou me sentindo muito culpada de tipo... Se tem acontecido algo tão bom e eu não tá... Sei lá, parece que eu não estou valorizando. Mas eu estou, óbvio que eu estou. Mas é uma... Ai, síndrome de impostor. Parou. Vou falar isso com a minha terapeuta. Que... Tô meio doida. Ai, gente, que loucura. Nossa emocional fica no 220, viu? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Hoje é um novo dia. Hoje eu estou muito melhor. Já está tudo 100%. Então eu queria só falar pra vocês que tá tudo jóia. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.